brinquedos vias e é o melhor para você trazendo aqui esse demonstrativo do tio fez um das caras esse aqui eu acho que batman animated a década dele deixe-me olhar aqui nós perdemos o papel como sempre desorganizado 93 nós perdemos o papel isso aqui é verdade eu tenho falado que a produção que nós somos com os amadores e dizem, não tem problema, ser amador é legal, eu também acho, mas não podia ter que de vez em quando, nem que fosse uma vez só, fazer alguma coisa profissional, né, ficaria legal, mas tudo bem, esses aqui são só variantes do sapatinho, um detalhe em branco e outro sapato em cinza, mas o boneco é o mesmo, tem só uma diferenciação no tom de cor de pintura, né, somente isso. E aqui os da Kenner, né, de 98, as duas versões, eles vieram em boxes e cartela Dual Pack também, eu adoro essas versões do Two-Face, dos duas caras, do Harwin, porque é um dos vilões que eu acho muito interessante essa dupla faceta que ele tem, né, esse conflito interno do lado dele com o lado do direito, da coisa ética e moral, com o lado da criminalidade, eu adoro esse personagem, então, eu tenho essas variantes aqui na minha coleção, isso aqui é pra ajudar o nosso querido professor Alexandre Vieira, que tá querendo adquirir algum desses personagens, e me parece que ele tá interessado nesses, que saiu em 2003, lá, mais ou menos, pela Mattel, a Mattel não tinha os direitos autorais definitivos, ainda, de todos os personagens da DC, que naquela época tinha lá, entre outras, da Irect fazendo todo esse trabalho, e a Mattel começou pelas beiradas, lançava, 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 lançava coisas ali, e esses lançamentos, eles foram crescendo, foram crescendo, em 2006 a Mattel fechou uma grande parceria, e veio até 2020, com trabalhos maravilhosos, trazendo a Young Justice, é, Suave em Chitãs, que até foi a Bandai que fez, a Mattel que trouxe pra cá, é, trouxe também a Young Justice, a Justice Langas, Home Limited, é, essa coleção cresceu muito, né, ela foi de 2003 até 2010, cancelaram, teve algumas continuidades, e ela chegou a se estender até 2013, com os lançamentos do Marte Collector, do Fun Collection, da Feira de San Diego, New York, Chicago Comic Con, e por ali foi, a Target, e todas as lojas, que vendiam as coisas, especificamente, para esta querida, essa maravilhosa, é, gama de colecionadores, que nós temos espalhados pelo mundo inteiro. Tô enganando, você tá com o nariz trancado, é o meu, diretor, vai lendo, e eu tô com o nariz trancado, ó. Eu pingo esse negócio aqui, é, pra embaçar a imagem, pra não fazer propaganda, que eles não pagaram nada pra nós aí. Então, assim, gente, esses bonecos todos, a mesma, é, configuração, ó, articulação, duas caras, né, esse ombrinho aqui dele, é complicado. Configurações de perna, virilha, né, cabeça mexe, o mesmo pra outra peça aqui, essa aqui só muda detalhes de pintura de sapato, cara. Eu me pergunto se é alguma coisa que o cara esqueceu de pintar, ou o que, eu acho que fica legal esse sapato branco, minha opinião, por quê? Porque a camisinha dele lá em cima é branca, e como o Harvin é um cara altamente, e Saint Laurent, Pierre Ricardin, ele se vestir muito bem, eu penso isso, mas você pode discordar. Olha cá, aqui também não tem nada a ver o que eu ia falar, mas esse aqui é o do alimento do meu chorazinho, do meu boneco amarillo. Olha que feio. Nós temos uma cartela guardada, seu idiota. Ai, claro, como eu tava falando. E esse falta a moedinha, que ele tem na moedinha, que é o chame do boneco, cadê? Perderam? Meu Deus, vocês perderam a moeda, o dono do boneco vai nos matar. Eu tô vendo tudo, aquela sessão de segunda-feira, nós chegamos na Toy Hunter, tá lá aquele cara com aquela casa de diabo dele, cheio de relatório na mão, perguntando por que nós não vendemos. Não vendemos porque tudo tá caro, o dólar tá alto e o mercado tá sufocado, o colecionador tá falido, tá vendendo o almoço pra poder comprar janta e boneco. Então você que sabe, você decide o que você quer falar. Quer mandar embora, pode mandar. A gente acha emprego na concorrência e vamos trabalhar pra ele. Não posso falar? Depois você edita? Não vai editar? Então me lasquei. Não tem problema, meu avô dizia que nós temos que sustentar a palavra dada. A palavra dada tem que valer o escrito, mano. Esse aqui tá meio do box, legal essa arma dele, cara, muito bacana. Articulações meio básicas, né, mesma coisa aqui e tal. As cartas, ó. Pena que vai desfocar se eu trouxer muito perto pra vocês verem. Porque nossa câmera é da China, é Xing Ling, ó. Tá vendo? Não temos nem... Um dia eu vou filmar pra vocês ver como é que nós filmamos aqui, ó. Que legal a cara dele, ó. Vai, ó lá. A gente dá uns foquinhos. Tô aprendendo ali na câmera, gente. Bom, máquina de quinta categoria, mas não pode falar. Porque o povo fica bravo da gente falar. Fala que eu denigro a empresa e daí é multa, tudo é multa. Pra ir no banheiro, fora do horário, é multa. Mas não pode falar. E aqui, avessando o terno branco do cara. É praticamente a mesma escultura de fisionomia, né. Leve detalhamento aqui. A arma é... Tem o que tá faltando na arma. Nós improvisemos, né. Eu adoro as duas versões, cara. Não tem como. É difícil. Pode parecer coisa de ostentação, mas é difícil. O que vocês acham aí, ó? Dá uma diferença pro boneco, cara. Pode dizer o que você quiser, cara. Mas é dose decidir, viu? Então é isso aí. Esse review. Que eu não gosto dessa palavra. Porque nós não somos no YouTube e não sabemos fazer nada. Nem pôr o boneco de pé. É para o meu querido irmão Alexandre Vieira. Ajudar ele na decisão. Eu digo, ó. Tá desfocado. Ai, eu não sabia que quando a luzinha é vermelha acende igual o sensor de carro. Ah, não é isso. Aí que tá acabando a bateria. Ele tá dizendo pra encerrar o ever que tá acabando a bateria. Então vamos encerrar. E deixa pra vocês aquele abraço E agradecer o acesso Espero que tenha ajudado o professor Alexandre O mestre Alexandre Vieira E um abraço geral pra todo mundo que acessa o nosso canal Toy Hunters e Friends, Brinquedos e Azê O melhor pra você, fiquem bem Até o próximo review Tchau